Fala galera, sou eu Pedro Rodrigo aqui começando mais um Raio X Entrevista, aqui mais um quadro no nosso Raio X Garage. Hoje eu estou novamente aqui com o piloto Gabriel Lusquinhos, ele que fez a preparação ano passado para a Spin T-Race, fazendo as três últimas provas, e agora vai andar esse ano. Vou falar oi para ele aqui, que ele chegou agora aqui com a gente. Conta um pouco aí para o nosso público, como é que foi essas três provas que você fez no final do ano, teve pódio até, conta um pouco como é que foi esse final de ano para você. Sim, a gente teve um começo muito bom, eu acho, deu para crescer bastante na sprint, dois pódios em três corridas, a primeira corrida inclusive, como já falei na última entrevista, eu estava em primeiro na última volta, acabou que por um infortúnio quebrou a suspensão traseira, mas é tudo aprendizado, eu acho que dá para vir forte esse ano, as corridas do ano passado foram essenciais para eu chegar competitivo esse ano, com certeza. Foi uma adaptação boa então, você já conseguiu ter uma ideia do que é o carro, tudo. Em São Paulo andou bem, que é a tua casa também, né? E já falando, tivemos já nas últimas semanas aí o primeiro teste e o teu primeiro contato com o carro totalmente novo, não é o mesmo que você andou ano passado, é um carro novo. Conta como é que foi o teste, como é que foi esse primeiro contato, né? Sim, não, o carro é novo, realmente eu quis trocar no ano passado. Eu andei pouco, na verdade, nos testes, porque eu tinha muita coisa para mexer no carro, coisa pequena, né? Mas que acabava afetando no desempenho. Então, acabou que eu andei uns 20 minutos, mas mesmo com esse pouco tempo de treino, deu para perceber que o carro é muito forte, eu realmente gostei bastante dele, e eu acho que a gente acertando esses pontinhos aí que tem que mexer, a gente vai conseguir ser muito rápido com ele, eu estou realmente muito confiante para essa temporada com esse carro. E uma coisa que nem estava aqui no meu roteiro, mas eu vou perguntar, você começou a fazer parte da pilotec também, fazer toda a parte de treinamento do Lucas, né? Como é que está funcionando isso para você? Exatamente, não, hoje inclusive eu fui de manhã lá treinar, realmente tem ajudado bastante, não só na parte física, como na parte concentração, eles têm um treinamento excelente para treinar a parte psicofísica, né? Que eles chamam, e realmente tem me ajudado bastante. Mas é uma união muito boa lá na pilotec, temos o Rubens Delia, que faz parte lá do programa da Globo Bem-Estar, tem um programa de saúde também na Rádio Globo, né? E junto com o Lucas, que o ano passado andou também, foi vice-campeão, acabou perdendo o título para uma argiota, né? E também tem mais um menino lá, que é um outro piloto, que é dono também, né? São três donos lá. Sim, o Luiz Santos. Luiz Santos. Então, deixar um abraço aqui para eles, que eles estão fazendo, acho que é um serviço impecável, ajudando tanto a Fórmula 3, agora School, né? Que eles estão fazendo parte do projeto, muito legal. E você fazendo parte disso, isso daí, vou falar para você que vai dar uma melhorada boa. Muito legal o sistema deles. Mas, falar do mais importante, ano passado ele teve que desembolsar aí uma grana para conseguir andar, esse ano ele conseguiu um patrocínio, queria que você contasse um pouco desse patrocínio da gente, né? Sim. Foi uma oportunidade incrível, né? Poder ter o patrocínio da Riachuelo, uma marca que, não só para grandes pilotos no Marques, como o Thiago, o Razi, o Patrick Schwartz, né? É, para vocês terem uma ideia, a Riachuelo apoia o automobilismo há muitos anos, foi apoiadora do Ayrton Senna com uma dessas marcas que é a Poo, durante 4, 5 anos apoiou ele na Inglaterra. Então, é uma empresa que vem há muitos anos apoiando com o Flávio Rocha, né? Com todo o pessoal lá. Exatamente, eu vou até mencionar isso do Senna, né? A Riachuelo, que tinha a Poo na época, ainda tem, né? Começou apoiando o Senna, né? E foi uma parceria de muito sucesso. Deu o que deu, né? E ter o patrocínio deles também, ainda mais com esse background, né? Me motivou bastante, eu estou muito animado para... Já estava animado para essa temporada, né? E com esse patrocínio deles, eu estou mais animado ainda, muito motivado e confiante que vai dar tudo certo esse ano. A gente vai estar muito rápido. Legal, e vocês que acompanhavam a página Pool Racing, que era um nome antigo, ela foi rebatizada como Riachuelo Racing, né? Que agora você faz parte da equipe. E o que podemos esperar do piloto Gabriel Lusquinhas agora, nessa temporada de 2017? O que você espera fazer? Espera sair com o campeonato, brigar por vitórias? Como é que vai ser aí? Ah, vamos brigar, né? Eu vou vir muito preparado, muito confiante. Se Deus quiser, eu vou poder dar muito trabalho para o pessoal aí. É, para quem já fez três corridas ótimas no ano passado, tanto em Cascavel, quanto em São Paulo, quanto em Londrina, vai vir aí, vai dar trabalho aí para o seu Magiota, para o CAE, para todo mundo que está lá. Vamos deixar aí. Pode falar? Quer mais uma coisa para falar? Eu só queria agradecer aos meus patrocinadores, né? A Riachuelo, por acreditar no meu trabalho, realmente me apoiar e... pelo próprio background que a marca tem, né? A Pailotec também, que está me ajudando bastante para me preparar para as corridas. Só tenho a agradecer a eles por tudo isso que está acontecendo na minha vida. Tá certo. E agora convido a todo mundo, a gente vai ter a primeira etapa nas próximas semanas em Curitiba, né? Vai ser a primeira etapa. Convida todo mundo lá para ir te assistir. Sim, apareçam lá em Curitiba, agora é dia 9. Interlagos vai ser dia 30, se não me engano. Quero ver todo mundo lá torcendo. E vamos para frente, vamos dar o nosso melhor. Me lembrando que normalmente as entradas da Spin2Race, quando é feita tanto no Paulista quanto no Regional, é de graça, só paga o estacionamento do local no dia, né? Então, todo mundo mais convidado para ir lá ver tanto o Lusquinhas, tanto o Margiota, o Cauê Coelho, o... Vixe, tem tanto nome lá que é difícil. Mas vão estar todo mundo lá com você. E agora passa as suas redes sociais, que agora você está com rede social, o pessoal te seguir, te curtir lá. Pode passar. Pode me seguir no Instagram, no arroba Gabriel Underline Lusquinos, no Twitter, arroba G Lusquinos, e no Face, Gabriel Lusquinos, tudo junto. Tá certo, vamos terminar aqui hoje. Obrigado, Gabriel, por ter vindo aqui mais uma vez nos atender. Eu sei que é meio difícil a agenda, colocar tudo lá dentro. Tudo que precisar, estamos aí, tá? Boa sorte esse ano, 2017, na Spin2Race. E galera, continua aí no programa Raio-X Garage. Esse foi o Raio-X em entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Vamos aí para o estúdio. Sprint Race. Você quer correr numa categoria nacional, com equipe única, carros iguais, todos os últimos modelos, câmbio sequencial, motor, V6? Vem andar na Sprint Race. Entre em contato pelo site e fale com o Thiago Marques na Sprint Race. Fim. Raspitação, Raspitação, Amém.